É o Renatinho O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, ei De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar É o Renatinho Ei, o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, ei De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Não sei como o coração vai aguentar